Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Uma história que a história não conta. Uma história franciscana, uma história ditada por um ente do astral chamado Francisco de Assis, que é o patrono da tenda espírita, aonde surgiu a cultura racional. No início, o livro Universo em Desencanto chegou como uma obra-prima, ou a primeira obra de Francisco de Assis, que era o guia, ou que se apresentava como o guia de uma tenda espírita, em 1935, que a maioria das pessoas já sabem isso, mas estamos falando para aqueles que chegam agora, e que houve essa mudança de fase. E aí, então, o racional superior da Terra, apresentando-se como Francisco de Assis, numa fase espiritual, em encerramento dessa fase. Então, ele veio e nos contou essa história, e eu separei aqui um trechinho bem pequenininho, apenas para que a gente possa motivar o que vamos contar agora, porque é uma história simples, uma história franciscana, porque é uma história de Francisco. Os mundos invisíveis estão por obscuridade do espírito materializado. Os mundos invisíveis estão por obscuridade do espírito materializado. Júris condensado, não enxergando a não ser por outros habitantes que vós não ligais no fundo do castiçal. Outros tantos mundos que vós ignorais por não ainda estar na hora. mundos bem formados, que por debaixo dessa terra existem, que vós, com milhares de cuidados, não podeis enxergar os seus cunhos, os seus valores. Princípios do Pai amado, formados com carinhos e cuidados, vós todos, endiabrados, tendes atenção para a vossa salvação. Doutor Carlos Raz, como é que fica essa história dos mundos que nós não temos como enxergar, mas que só poderíamos tomar conhecimento por intermédio de alguém? Na fase espiritual era uma, e na fase racional a fonte mudou. Como é que fica então essa história para a gente compreender que existem outros mundos no fundo da terra, na profundidade da terra, que o racional superior chama de castiçal? É verdade. No Obras-Primas, o racional superior dá informações que só tem no Obras-Primas, sobre a estrutura do que a gente chama de planeta, e ele não faz questão, dali para frente, de repetir isso na sua obra toda. Por quê? Porque o artifício diz que é um planeta, a ciência diz que prova que é um planeta, e o planeta esférico é redondo, é o chamado modelo NASA. Tem outros modelos aí, e eu sempre repito que Einstein fez cálculos matemáticos, ele era bom em matemática, provando que modelos teóricos, os cálculos matemáticos dos dois fecham, mas não tem prova cabal absoluta qual que é o certo, porque precisaria um acelerador de partículas do tamanho de galáxia, blá, 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 e não tem essa possibilidade. Então o racional superior informa a estrutura do universo de uma forma, nessas obras-Primas, com mais detalhes, e essa revelação é uma revelação inédita. Ele até diz que só está adiantando isso porque tem algumas pessoas no mundo com essas informações, só para confirmar que isso é uma questão de futuro, porque o atraso é muito grande, é endêmico, toda a humanidade muito atrasada, fanatizada por verdades aparentes, então ele ia arranjar uma briga sem sentido, e ele não veio competir com ninguém, nem com as religiões, nem com a ciência. Então existem mundos abaixo do nosso, mundos acima do nosso. Ele vai, eu costumo dizer que ele vai nos alfabetizar em termos de energia e de psicologia, e nesse modelo simples que está na obra toda, é astral inferior, astral superior e mundo racional. Isso é o bastante para o filho dele, que está no mundo, que está encantado, magnetizado, poder se sintonizar com ele e aí chegar a ver que isso tudo é uma grande matrix, é uma grande ilusão vendida, é um transe coletivo à humanidade toda. Doutor Carlos, me permita apenas para a gente conduzir dentro de um tema, no primeiro volume da obra, O Universo em Desencanto, o racional superior fala naquela lição do dom magnético. Ali ele põe a ponta do iceberg dessa história franciscana, porque na obra prima começa essa revelação dos mundos acima, dos mundos inferiores e etc., mas provando que existe o ser supremo nestes mundos todos, que é o nome inicialmente de Jesus, depois o novo nome, o racional superior da Terra, e que é o formador de tudo isso, e que é o pai de todos esses mundos. Todos os mundos formados são na condição do pai, do verdadeiro pai que se apresentou para a humanidade como Jesus. E por que, qual é a história franciscana a qual nós dirigimos agora, para que as pessoas prestem muita atenção do que, às vezes, acham que está cheio de razão, e no fanatismo da coisa não abriu os canais para conhecer o que deveria conhecer. Nessa história de outros mundos, e de, evidentemente, são diferentes, mais ou menos evoluídos, mas o pai é um só. E o nosso mundo, quando ele fala na lição do dom magnético, ele fala do alfabeto astrológico, que a humanidade vivia num paraíso. A humanidade não se vestia, não existia roupa. A humanidade praticamente vivia sem males, sem doenças, mas num estado selvagem. E, nesse arranjar de outros mundos, Francisco de Assis, naquela forma inicial, nos conta, essa é a nossa história, motivo da coisa, que Jesus foi buscar em mundos inferiores povos para poderem entrar naquele mundo que nos é revelado como sendo o alfabeto astrológico, ou seja, no nosso mundo aqui estava tudo beleza, um paraíso, como conta a Bíblia, e Jesus ao trazer povos atrasados para poder evoluir naquele mundo dele, que era o mundo do alfabeto astrológico, estes seres atrasados traíram o comando do Pai, que é Jesus, no nome antigo, e que é o raciocínio superior a todos os raciocínios, no nome atual. Então, a grande traição que aconteceu foi que os povos de outros mundos inferiores, trazidos para dentro deste plano, aí começou-se a criar a vontade de usar a roupa, criar o dinheiro, e coisitas assim que não existiam no paraíso. Seria o caso de perguntar seria esta a serpente que estava no paraíso? Eu não vou tratar desse assunto da forma que merece a nossa atenção, mas aquela pergunta que não quer calar diz assim, quem foi que colocou aquela serpente no paraíso? E que traiu a instrução inicial do dono de todos esses mundos que na obra das primas de Francisco de Assis se apresentava como Jesus. E por ter sido traído com as fantasias que é a roupa, a esse nós temos um nome proeminente no mundo espiritual, compreendam bem isto, o mundo espiritual em experiência no mundo dos materializados que é este mundo que nos compete observar, aparece um espírito chamado de Caifás. Caifás é o dono da fantasia, é aquele que induz o faraó a vestir-se e a ganhar um poder magnético fantástico. Quer dizer, na matéria ele ganha o poder magnético porque está ligado àquela força espiritual chamada de Caifás. Porém, o grande traidor, o nome não é o Caifás, o grande traidor é Judas Iscariote, que se manifesta na vida material nos seus aparelhos atrasados que resolveram adotar a sabedoria ou melhor, a maldição da serpente. Aqueles que caíram do paraíso. eu estou embrulhando tudo aqui porque é história fantástica, a questão o cerne é a humanidade foi conduzida a partir da descida do paraíso, passou a ser conduzida não pela ciência do pai, não pelo alfabeto astrológico, passou a ser conduzida pelo artifício, o pensamento. e o pensamento foi acelerado num impulso magnético de desenvolvimento para tirar todos daquele estado de selvagem e chegar ao terceiro milênio. Perceberam o grande enigma? A traição que aconteceu de tirar o comando de Jesus do raciocínio superior a todos os raciocínios, que era o comando da linha do astral, do alfabeto e entrar num comando artificial, foi para lapidar e acelerar o progresso. Por isso é que a humanidade passou a viver com o traidor, sob a direção do traidor e não sob a direção do dono do mundo, que agora no terceiro milênio vem reassumir e por que que ele vem reassumir? É o próximo vídeo que nós vamos poder tratar aqui, porque o traidor criou o mal e o mal por si se destrói. Essa foi a condição de que Deus, como que afastado do mundo, aquela velha história ficou descansando, enquanto que a humanidade saiu do paraíso porque adotou a serpente, aquela história da serpente e passou a viver com a serpente. Mas aí tem muitas histórias derivadas disso. o cerne é Jesus ou o raciocínio superior foi buscar em mundos inferiores formas atrasadas que lhe traíram na sua fase e houve uma distorção artificial e agora vem a recuperação natural. Só complementando rapidamente, a linguagem do obras-primas é uma linguagem místico-religiosa. Tem o conhecimento racional mas usa essa linguagem basicamente. Depois a linguagem muda para uma linguagem mais neutra que facilita não ter confusões. Facilita não ter confusões porque todo mundo é pré-primário depois passa a ser primário e essa é a parte fundamental do conhecimento obras-primas de Francisco de Assis. A frase que está lá que Porfírio estava terminando Os espíritas devem ter muito cuidado porque a falange de Judas Iscariotes tomou a direcção do mundo naquele português arcaico que também dificulta as pessoas a entender. Quando chega no início do histórico lá pelo 20 ele diz que foi uma questão astrológica que as estrelas mudaram para chegar ao artifício. Tudo isso está falando a mesma verdade. Vai juntando mais a questão das personificações históricas históricas entre aspas que entraram para a história da humanidade nas revelações nas escrituras reveladas que tem no Oriente e Ocidente a tradição africana é oral mas também tem essas coisas simbólicas é fácil de achar se a pessoa for estudar. Sempre fica a questão básica que se não tiver muita cultura para entrar na linguagem místico-religiosa é fácil fazer confusão e muito mais fácil ficar fanático que é o tema básico que nós estamos falando cultura racional universo em desencanto. A fé é do falso condutor e hoje nós temos a oportunidade de conhecermos essa escrituração para poder termos o conhecimento de tudo do princípio ao fim e o racional superior nos deu essa nova chance porque essa escrituração está ao alcance de todos obrigado pela sua atenção se você gostou do nosso programa dê um like se inscreva no nosso canal leia o livro universo desencanto sábado sábado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto